Hoje eu vou fazer um review completo dessa fraldinha RL e outros tamanhos, como veremos no vídeo. Essa fraldinha da Turma da Mônica, que eu disse que eu tinha comprado, né, pro enxoval da minha filha Catarina, agora na minha última gestação, que foi a terceira. Eu falei que eu tinha comprado no meu vídeo de comprinhas, no vídeo de higiene, e como eu uso o link de afiliados nos meus vídeos, algumas pessoas compraram essa fraldinha pela minha indicação. E eu fiquei feliz, porque eu gostei muito de ter usado essa fraldinha. Ela realmente tem um custo-benefício muito bom. Eu vou falar tudo o que eu achei sobre ela, todas as minhas impressões. Eu sou a Letícia, eu sou biomédica, mestre do doutor em bioquímica, mãe da Laura, do Levi e da Catarina. E se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve no meu canal, deixa um joinha pra eu saber que você gostou. E bora pro vídeo, bora saber tudo sobre essa fraldinha da Turma da Mônica. O meu primeiro contato com essa fraldinha foi quando eu tava terminando de preparar o enxoval da minha filha, e eu comecei a procurar itens de DNA, né, pra fazer um mini-estoque. E eu procurei fraldas RN pra comprar. Fraldas RN sempre foram as fraldas mais caras que eu comprei. Eu comprava fralda P, um bom preço, M, G, pra ter um mini-estoque, né, de vários tamanhos. Comprava sempre no mercado. E dessa vez eu não comprei no mercado. Eu comprei tudo pela Amazon mesmo. E aí eu me deparei com essa fraldinha RN da Turma da Mônica, que na época tava saindo a R$0,67 cada fraldinha nesse pacote. Eu achei o preço excelente. E assim, Turma da Mônica costuma ter uma fama boa, né? Então, é essa fralda aqui pra recém-nascido. E ela é recomendada pra até 4,5 kg do bebê. E realmente, aqui, eu tô com a fralda RN aqui, ela é bem pequenininha mesmo. O que ela fala que ela tem é esse corte umbilical aqui na frente, né? Aqui na frente, essa decidinha aqui, pra deixar o coto do umbigo livre pra respirar. E realmente, assim, fica bem mais livrezinho, comparado com outras fraldas que eu já usei pra RN, ou mesmo o P, quando o bebê ainda tá com o coto do umbigo, né? Isso realmente funcionou. Bom, a minha impressão geral dessa fralda é que ela realmente valeu muito a pena o custo-benefício. Eu fiquei satisfeita que algumas pessoas tenham adquirido pela minha indicação. Por quê? Ela funcionou super bem. Eu não tive problemas de vazamento com ela. Deixa eu ver se ela diz alguma coisa aqui na embalagem que eu gostaria de destacar. A princípio, não. Assim, ela absorve muito bem. O preço é excelente. Só uma consideração que eu gostaria de fazer dela é que ela é pequena. Por que eu tô falando isso? Já puxando o gancho pros outros tamanhos que eu comprei. O que eu também comprei, né, quando eu tava grávida ainda, foi esse pacotão aqui com 62 fraldas P, né? Também da turma da Mônica. E essa fralda P, ela vai até 5 quilos do bebê. Deixa eu mostrar aqui, né, na embalagem. Até os 5 quilos do bebê. Então, comparado com outras fraldas também P, ela é pequena. Por exemplo, aqui eu tenho a fralda P da turma da Mônica e aqui a fralda RM. Como a gente pode observar, não sei se eu vou conseguir mostrar direito que a bebê tá aqui no meu colo, elas não são muito diferentes, né? Aqui. Deixa eu mostrar aqui. A P, ela tem esse elásticozinho aqui atrás, que ajuda, né, a ajustar no corpinho do bebê. Mas como eu tô dizendo que ela é pequena, por quê? Essa fralda P da turma da Mônica, ela é recomendada até 5 quilos. As outras fraldas P que eu experimentei na minha filha, e eu vou fazer em breve uma batalha de fraldas P com todas que eu experimentei, vão até 6 quilos. A minha filha, com um mês e meio, já tá com 5 quilos. Então, ela não usaria mais essa fralda P da turma da Mônica. E eu tô terminando meu estoque de fralda P de outras marcas com ela. Então, é essa a consideração que eu gostaria de fazer. A fralda é realmente boa, ela tem um bom custo-benefício, mas ela é pequena comparada com outras marcas. Então, se você tem um filho mais magrinho ou menorzinho, só vai, vai dar muito certo. Mas se seu filho é um pouco maior ou tá bem na média, presta atenção no peso pra não ter problemas de vazamento. Eu prestei atenção no peso, né? Prestei bastante atenção no peso e não tive nenhum problema com vazamento com ela, que eu fui trocando. E eu gostei tanto dessa fraldinha, gente, que eu comprei o modelo XG pro meu filho de 2 anos, que ainda usa fraldas. E a XG é bem parecida com essa P, ela tem esse elástico nas costas, também não tive problemas de vazamento e também tive a impressão de que ela é pequena em relação a outras marcas de fraldinhas XG que eu tava usando com ele. Uma coisa que eu gostaria, assim, de destacar em relação a essa fraldinha, principalmente do tamanho RN, é que, como ela é uma fralda mais em conta, isso é uma coisa que deve ser levada em consideração quando se vai comprar uma fralda RN. Por quê? Porque o R recém-nascido, ele gasta muita fralda. Ele, basicamente, mama e faz cocô. Mama e faz cocô. E se você tem a sorte de ter um recém-nascido que mama de 3 em 3 horas, a maioria vive pendurado no peito o dia inteiro, né? Você tem por aí, num dia, 8 fraldinhas. Então, é uma coisa a ser levada em consideração, você ter, conseguir achar uma fralda mais em conta, já que muitas fraldas vão embora mesmo, né? Em pouco tempo. Pra crianças maiores, não é assim. Por exemplo, o meu filho de 2 anos, ele gasta muito menos fralda, né? Eu comprei essa pra ele, a XG, muito menos fralda que a recém-nascida que eu tenho em casa. Só pra título de curiosidade, né? Pra destacar umas coisas aqui que tem na embalagem, nesse pacotinho pra recém-nascido, é o corte umbilical, conforto e absorção, check, né? Com diz, uma pessoa que usou 5 pacotes. Fala que segura bem, que tem uma camada super absorvente, que segura bem, absorve e não vaza. Sim. Estampas divertidas, corte umbilical, ajuste conforto no corpinho do bebê, barreira anti-vazamento, proteção contra vazamento durante o dia e a noite, proteção, conforto e maciez, sem fragrância e dermatologicamente testado. Essa questão de ser sem fragrância também é muito importante, né? Pra evitar que os recém-nascidos possam desenvolver algum tipo de alergia, possam ter algum tipo de alergia a produtos que tenham bastante cheirinho. E um pouco das informações do pacote da turma da Mônica, tanto do P quanto do XG, né? Os pacotes são iguais. A diferença é que o P, ela é recomendada de 3 a 5 quilos e o XG de 9 a 13 quilos. Mas as informações no pacote são, assim, bem parecidas. É até 12 horas de absorção, cintura elástica, ajuste conforto, tudo isso eu concordo, base de reiras anti-vazamento, distribuição rápida, uniforme do xixi, ó, tá tudo aqui, concordo com isso, canal de distribuição, cobertura macia, estampas divertidas, 12 horas de absorção, cintura elástica, fitas abre e fecha, pra ajustar quantas vezes for necessário. Isso é importante porque eu já tive problemas com algumas fraldinhas que quando você vai ajustar, né, várias vezes, ela arrebenta e você perde a fralda, muito ruim. Então, essa aqui tá aprovada, tá aprovada. Barreira anti-vazamento que oferece boa proteção contra vazamentos durante o dia e à noite. Realmente, né, ela cumpre o que promete, de acordo com a minha experiência, usando na recém-nascida, dois tamanhos, e no meu filho de dois anos. Então, é isso. Se você comprou essa fralda da Turma da Mônica, né, seja a SRN ou a P, através da minha indicação, coloca aqui nos comentários pra mim, ó, comprei através da sua indicação, me diz o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Eu aprovei, fiquei muito feliz que as pessoas tenham comprado pela minha indicação, através do meu link de afiliados. Aquela velha história, né, você não paga mais nada, mas você ajuda o canal, né, que eu ganho uma pequena comissão com as vendas. E um beijo e até a próxima dica. E antes de finalizar esse vídeo, gostaria de agradecer a minha tia Cláudia, que me deu esse colar exclusivamente pra eu gravar os vídeos. Aqui, tia, eu tô gravando o vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.